Aos 5 minutos, Bismarck bateu forte para o gol. O goleiro defendeu, mas o rebote foi da Esmaque. Julisson abre o placar no Seju e marca o primeiro gol da equipe de Ananideua. Sem perda de tempo, Julisson manda mais um chute a gol, desta vez pelo lado direito do travessão. O primeiro gol foi um start para que o paraense pudesse entrar no jogo e pressionar mais o adversário. Com a bola rolando novamente, Julisson recebe e em profundidade chuta para o gol, mas a bola, de novo, passa pelo lado do goleiro Robert. Pressionando ainda mais o adversário, foi a vez de Robinho mandar em direção ao gol, mas faltou efetividade na finalização. O paraense sem tempo para a reação foi surpreendido mais uma vez por Julisson, que aos 40 minutos mandou a bola por cima do goleiro, direto para o gol, marcando o segundo da Esmaque. E o placar do primeiro tempo foi esse, Esmaque 2, paraense 0. Com a bola rolando de novo, o primeiro terço do segundo tempo foi sem muitas emoções. Já quase aos 25 minutos da segunda etapa, foi quando um lance polêmico originou um pênalti em favor do paraense. Daniel foi quem fez a cobrança, mas bateu mal, para a defesa do goleiro Alam. E o pênalti desperdiçado foi praticamente o único lance de perigo do segundo tempo. As duas equipes já estavam esgotadas. Em velocidade, no contra-ataque, Bismarck ganha do goleiro e carimba o gol, para fechar o placar em 3 a 0 para a Esmaque. Outros dois jogos aconteceram no Seju também no sábado. No campo 2, foi a vez de Esporte Belém e Fonte Nova se enfrentarem. O placar foi de 1 a 0 para o Fonte Nova. Já no campo 3 do Seju, quem esteve jogando foi o Grêmio Carajás contra o Santa Rosa. E o placar foi de 2 a 1 para o Santa Rosa. E o placar foi de 1 a 0 para o Santa Rosa.